Fala, grandes patriotas, companheiros de luta. Eu vim fazer esse vídeo porque o que aconteceu, está acontecendo em vários estados aqui, eu sou de Minas, não está acontecendo isso não, que eu saiba, né? É só que na minha cidade aqui do interior, eu fiquei sabendo que o prefeito mandava os seus guarda-costas irem intimar os donos dos estabelecimentos, que eu não posso comprovar, mas eu fiquei sabendo por alto uma fonte. Gente, isso tudo que esses governadores, projetos de ditadores, estalinistas, hitlerianos estão fazendo, é o seguinte, foi chancelado pelo STF, não pelo STF, pelos ministros, vamos ser sinceros. Esses ministros, todos, o único que eu tinha um apreço, foi por água baixa, era o Barroso. Não, um apreço assim, de ainda tentar entendê-lo, mas agora, depois disso, eu não quero nem entender. Eu vejo que ele é um dos mentores do golpe. Como que eu te falei, o golpe que eles tanto defendem, que eles falam que defendem a Constituição, a democracia, eles usurpam dos poderes que eles não foram eleitos para isso, do executivo, legislativo, eles usurpam com apoio do Batoré Al Capone e do Inhonio Botafogo Maia. Esses mesmos aliados, aliados do STF, são os que planejam um golpe na Constituição Brasileira. É, o negócio é pesado, gente. Esses caras planejaram desde o que eu venho falando nos meus vídeos, desde aquela reunião pautada em Nova Iorque, onde estava Doriana, Inhonio, Batoré e Toffo Inhonio, Toffo, eles arquitetaram o golpe de Estado, enveredado e chancelado pelo presidente da Suprema Corte, que é mais grave, que o presidente da Corte Brasileira não devia nem sentar à mesa com o político. É, o máximo que ele poderia fazer é sentar à mesa, ainda com o presidente, ainda para discutir uns meios legais para ajudar a população. Mas você acha que esses caras querem ajudar nós, povo, simples, humilde, conservadores? Não, eles querem já levantar suas pautas, como eu vou te falar, as pautas progressistas o mais rápido possível. O STF, os ministros, eu sempre esqueço, não vou falar em entidade STF. A entidade STF é isenta da culpabilidade dos ministros ordinários, urubus-togados, que usuparam da Constituição, enfiaram ela no rabo, a palavra tem que ser de baixo calão mesmo, e estão cagando para a Constituição agora. Eles, na hora de apontar o dedo e fazer as coisas as mais bizarras da inconstitucionalidade, eles fizeram, como que deixaram da prisão de segunda instância. Se essa mesma brecha tem na Constituição, por que que eles, em vez de tentarem fazer um argumento lógico, que vê que o Brasil é um país que tem muitos crimes, e os crimes de colarinho branco, os que mais tem, e eles, para demonstrar durante o julgamento do Lula, que eram advogados, não ministros do STF, que teriam que ser imparciais, eles foram parciais ao padrinho deles, ao... Por que que o PT aparelhou o STF? É quando chegasse essa situação, que eles saíssem do poder e mostrassem quem manda lá é o PT. É o braço, o STF, o braço direito do PT. Pautas progressistas, ministros ligados a corruptos, ministros liberando chefes de quadrilhas, que roubaram a nossa pátria. Esses ministros todo dia traem a Constituição, essa Constituição que é socialista, vamos dizer, foi composta por os pensamentos do filósofo socialista Elias Díaz, o espanhol, é duro, mas é verdade, e foi feito por gente que eram exilados. Esse nonho maia, ele odeia democracias, ele usa os termos da democracia para a hegemonia de poder, e ele prometeu algo aos ministros do STF, que não ia colocar em pauta os pedidos de impeachment, junto com o Batoré, o criminoso, que pegou de... que também está pegando verbas para destinar para o seu Estado, amapar, e privilegiando o ente parente lá para candidatar a prefeito. É, o caldo é grosso, gente. Esses caras que tramam contra a democracia o dia inteiro, depois colocam a culpa no Bolsonaro, por ele ter ido num evento que tinha intervencionistas. Os intervencionistas... Eu vou fazer um vídeo sobre isso de novo, de novo. Às vezes tem uns que não é que amam a intervenção militar, é porque eles estão enojados com esses ministros do STF, Rodrigo Maia, Toffoli, Batoré, Centrão, Esquerda. Mas só que eles pecam, porque eles pedem muito Estado. E muito Estado é muito gasto. Acontece isso aí, ó. Os que defendem a democracia são os mais que conspiram contra a democracia. O STF, os ministros do STF viraram uma vergonha, cara. Defende aborto, legalização das drogas, legalização da... de não prender corruptos. O negócio é de deixar ficar calado. Ficar... Ficar bobo, né, cara? Porque a corrupção no Brasil, quanto mais as pessoas lutam, mais tem pessoas que remam contra. Olha, é um vício, é um vício, um efeito rotativo, de roda gigante, que... é como remar contra a maré. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não colocou... não indicou partidos políticos para o ministério por causa disso. Por causa do roubo que acontecia, desvios de verbas, de dinheiro, tudo, para candidaturas de aliados políticos do Centrão, principalmente. E, vendo nisso, ele dispensa o Mandetta, o Mandetta que estava se... estava fazendo na pasta ali o alicerce para alimentar o bem e as suas oligarquias criminosas que fazem parte do... da velha política criminosa. É, o STF chancelou essas ditaduras, como está acontecendo de policiais prenderem as pessoas sem motivo algum. que eles não vêm a público explicar nada, não o condenar. Eles condenam a fala do presidente defendendo a liberdade. A liberdade de expressão, menos os intervencionistas não sendo a favor, eles têm a liberdade de se expor, de se expressar, como o STF tem a liberdade de ter uma opinião, mas... ver como que o público reage. Primeiramente, eles não são mais... mas olha o público. Eles querem comer suas lagostas e beber seus vinhos importados de... franceses ou italianos. É isso que virou aos ministros do STF. Uma vergonha. Uma vergonha. E eles nenhuma vez falaram em cortar gastos de uma Suprema Corte que é a mais cara do mundo. É a mais ordinária também, porque eles não têm pena do ser humano, mas quando o Bolsonaro fala em quarentena vertical, eles já ficam... Ah, ele está tentando contra a democracia. Gilmar Mendes, Tim já está preso, Dias Toff, Lewandowski e Marco Aurélio de Mér. Esses aí que eu citei já eram para estar presos. Outros que eram já para ter um processo. Alexandre de Moraes, o Zou, está aliado com Blatoré e o... em ônibus, na CPMI das fake news para eles prender os apoiadores do Bolsonaro. Por quê? Os apoiadores do Bolsonaro não são apoiadores, é gente de bem que vê o erro institucional e vê que eles remam contra a nossa Constituição, mesmo ela sendo horrível por cidadão, porque ela prega mais Estado e aqui no meu canal prega menos Estado. Não prega de solução de Estado. Não sou anarco a nada, não prega o que o Estado tem que ter línguas, porque muitas pessoas ainda dependem do Estado, pessoas de baixa renda. Eu sou, como conservador, a gente tem a visão que precisam de um Estado para ajudar essas pessoas. Até eu mesmo já dependi do Estado. Não vou falhar, não. Por isso que eu não sou ninguém que prega instituição de Estado. Eu prego pessoas de bem instituições pregando um diálogo aberto com o povo. É isso que eu prego. Que o STF, os ministros do STF, esses citados, já rasgaram a Constituição, enfiaram a bunda e já cagaram ela. Eles usam o papel da Constituição para implementar as pautas progressistas para desviar o foco de que eles não são totalmente capacitados para aquelas vagas porque eles não foram, a grande maioria ali não foi jurista, foi juiz. A grande maioria são advogados. Eu acho que a Carme Lúcia, se não me falha a memória, a única que escapa ali, se não me falha a memória, que foi procuradora. não sei se o Celso de Mero ou o Fux também foram, mas mesmo assim eles não foram juristas, juízes, eles foram um procurador, um máximo. E ali é mais advogados petistas, advogados sindicalistas que tem ali. Ali o STF, os ministros viraram advogados sindicalistas. eles votam as pautas com entendimento político, não com entendimento jurídico. Fiquem espertos com essa turma de traidores, Deus, Pátria e Família é o lema de um conservador e propriedade privada. Fui.